É pessoal, chegamos aqui na comunidade do Recreio Chegamos bem, a viagem foi de boa, tranquila A estrada tá boa, não tá tão ruim Mas como não choveu, não tá aquele lamaçal Chegamos aqui e amanhã a gente vai pegar um barco Pra ir pro outro lado, lá pro Cupim Tá amarrando agora Tchau, tchau Pesada Ai Jesus, amado Tchau 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 É isso aí, já desmontamos tudo já, já arrumamos nossas coisas e a moto já está preparada já e vamos seguir viagem. Ganhamos até um queijo de búfala do pessoal que mora ali, a jaque já está ali já e vamos embora. Rodamos mais ou menos uns 30 km, aí nós encontramos essa casa aqui no caminho, aqui para trás tem uma bifurcação que a gente estava um pouco confuso para onde que a gente ia, por sorte a gente entrou para a esquerda, todos os caminhos aqui são para a esquerda, todos. E aí nós encontramos essa casa aqui, essa fazendinha aqui ó, e aí a dona Neide que mora aqui com a família recebeu a gente, deixou a gente ficar um tempinho aqui descansando, almoçamos aqui com eles e agora a gente está, a gente está seguindo. E hoje a gente chega lá no, nós mesmo? No Copinho. No Copinho. Espera aí, espera, espera, vai me atropelar. É? Está aqui no cantinho, meu amor. Ai, Jesus. Só que você não vai conseguir virar, né? Tem que ser reto. Não tem erro não, meu amor, não tem erro não. Tem que ser ferro. Não tem erro não. Ixi, fechado, estou fechando caminho agora. Apenas o caça de janela, pará, pará, pará E agora? Espera? Iis, fechára tudo ele Mas para essa aí Não, encarado o bichão, hein? Dá pra ir, amigo? Dá pra ir aí? Dá Falta muito pra chegar lá no Cupim? Eu acho que 17 minutos 17 quilômetros Beleza, tudo bom E aí ele sai lá, vambora Passou Chegamos aqui no Cupim Aí a gente já achou um lugar pra gente ficar essa noite Já tomamos banho Agora a gente vai ali Onde essa família recebeu a gente Pra jantar E depois a gente volta pra dormir Pra sair amanhã no outro dia E aí, pessoal Estamos aqui na churrascaria Churrascaria PPP Que o pessoal que Recebeu a gente aqui, ó Seu Pena Seu Pena E a dona Silva A churrascaria deles é bem na avenida Avenida principal da Vista Alegre do Cupim É isso Aqui em Vista Alegre do Cupim A gente passou por aqui Aí perguntamos ali na delegacia Se teria algum lugar esse grupo Pra gente acampar Como a gente não conhece nada Já indicaram eles Já receberam a gente Já deixaram a gente à vontade aqui Já estamos jantando Já Já que a gente já pegou um sopão Você gosta, né? Adoro sopa Então é isso aí, pessoal Se for fazer esse Trajeto Passando pelo Cupim Procura eles aqui Eles são legal Pessoas boas É churrascaria PPP Aqui no Cupim E amanhã a gente tá seguindo Pra Santarém Talvez a gente não chegue amanhã, né? Acho que amanhã a gente para Talvez a gente pare no Limão Aonde você acha que fica mais? Eu tô falando Lá na beira do rio Amanhã Amanhã será? Dá uns Quantos KMs? Vai lá dar 200 e poucos quilômetros Ah, então a gente não chega não Não Não, a gente não chega não Mas na hora a salta é rápido Ah, é a salta É muito alegre Então chega lá, então Chega lá Na hora a salta é Então chega lá Amanhã a gente chega no Rio E a gente só faz a travessia Pra Santarém Na segunda-feira Hoje é sábado Domingo e segunda-feira E a gente veio ver Como que funciona A colheita de Vimento do Reino Olha só que interessante Vocês plantam, né? Nas colônias E aí traz pra cá Só pra fazer a separação É, pra limpar Porque a gente não tem a máquina Tem uma máquina Que faz o serviço Que nós estamos fazendo Só que devido a gente não ter A gente tá fazendo o manual Faz toda a separação Da pimenta do reino Aqui também é o mesmo processo Separação Ali é Praticamente o último Ali, né? Onde eles estão ali Aqui você separa aqui Mas aí você ainda Manda pra lá A gente corre Ela todinha depois Passa pra lá Já só pra acabar de cantar Sem ter nenhum foco Aham E aqui já é Ele Separadinho Tudo aqui, né? No chão aqui Não, aí já vão Acabar de separar ela Pra separar todo mundo A gente tem saco Ah, aqui do chão Ainda vai separar Ah, entendi Então, joia E aqui que é o processo final Então? É o meu neto Você é maior Pequenininho? O meu bisneto Olha só que legal E a família toda Trabalha aqui na Na colheita Que legal E eu tenho essa aí Ah, ah E tá vindo outro ali já também São Paulo também São Paulo? Ah, puta de Deus Então tá bom Estamos saindo agora aqui de Cupim E vamos seguir pra Monte Alegre Pode ir E vamos seguir